Música 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 É bem, marcaste um golão Fizeste o Tuga campeão Desta vez tu não vais jogar Nós mesmo assim vamos ganhar Com suor e talento o guerreiro faz o centro e o Ronaldo fuzila lá para dentro O engenheiro está em alta a volta aqui não falta e as russas já só querem estar com a malta É bem, marcaste um golão Fizeste o Tuga campeão Música 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 Música